Espaço aberto A casa da música Estrela do som A poderosa A poderosa Paixão 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 Demolidora Demolidora Estrela do som Estrela do som Estrela do som Estrela do som A poderosa A poderosa Espaço aberto A casa da música A casa da música A casa da música Estrela do som Estrela do som A poderosa A poderosa Estrela do som 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 Demolidora Demolidora Dllllllllllilly I want you to be forever young Do you really want me any help?